André, tu viu a notícia do prédio recém-construído que foi tomado dos donos da prefeitura em Magé, no Rio de Janeiro? A prefeitura fez a desapropriação para colocar a administração municipal. Eu vi isso aí no Ancapsul, né? Eu vi hoje o vídeo do Ancapsul sobre esse assunto e eu particularmente não acreditei, cara. Eu particularmente não acreditei, né? Teve um outro vídeo do Ancapsul que ele falou que teve um caso aí que teve que a pessoa comprou uma casa, comprou um imóvel e a justiça, esse cara que vendeu o imóvel para a pessoa foi condenado na justiça a pagar uma indenização, uma dívida lá e como ele não tinha nada no nome dele, eles pegaram o imóvel dessa pessoa que pagou para ele e pegaram como se fosse na dívida. E daí eles estavam passando a parada lá que nos últimos cinco anos se tu comprou algum imóvel e tal, nos últimos cinco anos se alguma daquelas pessoas que te vendeu, ou uma das pessoas, sei lá, passou por todo ano e trocou de dono se aquelas pessoas, se uma delas tem dívida e os caras foram atrás da dívida eles podem pegar o teu terreno ou o teu imóvel para pagar a dívida do cara e tu se fode, tu perde o teu dinheiro, né? Eu até passei aqui para um bruxo meu que trabalha numa imobiliária dono de uma imobiliária e falei, irmão, tem como tu pesquisar sobre isso porque eu queria muito fazer um vídeo sobre esse assunto, mas eu gostaria que tu pesquisasse e daí ele me respondeu uns 20 minutos depois, meia hora depois ele falou, cara, que absurdo, eu não acredito que isso seja verdade porque tu puxando a negativa do imóvel, né? Que nem eu, eu comprei um terreno há quatro anos atrás, vai fazer cinco anos agora eu comprei um terreno há quatro anos atrás se o dono anterior tinha alguma dívida, eles podem pegar o meu terreno para pagar a dívida dele e eu perdi o meu dinheiro aí eu até comentei quando eu vi essa brincadeira de tu perder, poder perder o teu imóvel por uma dívida do cara que vendeu o imóvel para ti porque teoricamente tu está ajudando ele a esconder patrimônio eu pensei assim, cara, isso é um passo isso é um passo para acabar com a propriedade privada dentro do Brasil que é isso que a esquerda quer, que é isso que o PT quer, que é isso que esses comunistas querem é acabar com a propriedade privada, é acabar com a família é acabar com a propriedade privada, é acabar com o acúmulo de capital é acabar, como se tudo isso fossem coisas ruins, né? como se tudo isso fossem coisas ruins, né? e eu particularmente não acreditei, eu estou esperando o cara da imobiliária falou assim para mim não, eu vou ir na... como é que é o nome? não é fórum, é... pô, esse bagulho de registro de imóveis vou conversar com o pessoal que eu conheço aqui para tirar as dúvidas e eu te chamo para te vir aqui até agora estou esperando mas eu achei um absurdo completo, assim, né, cara? já imaginou tu comprar um imóvel e aí o cara tem dívida e aí, sei lá, eu compro esse apartamento aqui mas a construtora que fez tem dívida eles pegam esse apartamento para pagar a dívida da construtora mas tu pagou para a construtora perder o teu dinheiro pô, que culpa que eu tenho disso? porque hoje quando tu vai fazer... por exemplo, eu fui comprar o meu terreno há quatro anos atrás, eu fui comprar o meu terreno a imobiliária chegou, foi lá no registro de imóveis puxaram uma negativa lá, sei lá como é o nome mostrando, ó, esse terreno passou por isso, isso e isso e aquilo porque o terreno que eu comprei tinha uma casa antes então, para mim poder comprar ele sem ter problema eu tenho que ter uma ordem de demolição da casa daí, sim, tem a ordem de demolição a casa foi demolida, não sei o que lá é um monte de... não é só escritura, né? tem escritura e tem um monte de outros papéis por trás o que aconteceu... tipo, o que aconteceu com esse teu terreno antes, né? e isso até pouco tempo servia como sendo, ó, beleza ele não tem impostos devidos, não tem nada de errado e a casa... o terreno é seu pagou aqui, o terreno é seu show, assinamos e passou a ser meu agora tu vai ter que puxar essa negativa de tudo que aconteceu com o terreno ou com o imóvel e aí puxar quais foram os donos do imóvel puxar se os donos têm dívidas ou bens alienados com o banco para ver se eles... cara, como que... como... tendo uma lei dessas como que você vai ter certeza de comprar um imóvel? como que você vai ter assim... como que você vai ter a segurança de ir lá e comprar um imóvel? comprar um terreno? comprar uma casa? fazer algo dentro do Brasil? como que você vai fazer? entendeu? sei lá, sabe? dá vontade de vender tudo que tu tem mesmo e comprar tudo em Bitcoin e fugir, tá ligado? a moral é essa vender terreno, vender casa, vender o meu Batman vender o meu Batman com a virilha torneada ali entendeu? vender tudo, essas tintas de miniatura vender tudo que eu tenho aparece banana, foda-se, comprar tudo em Bitcoin e fugir do Brasil, cara sabe quando tu escuta esse tipo de coisa? quando tu escuta esse tipo de coisa? e daí agora tu escuta que uma construtora fez um prédio lindo, maravilhoso pra botar salas, né? pra... e alugar um prédio comercial, né? e a prefeitura da cidade fala e se adonou do prédio e existe lei com isso a gente já comentou essa lei acho que foi ano passado já sobre isso que tinha acontecido um caso parecido com esse mas tipo assim, porra então, sei lá vou lá fazer minha casa agora minha casa literalmente aqui na cidade perto da prefeitura daí a prefeitura vê hum, essa casa aí, irmão sei não acho que eu vou pegar essa... ou sei lá vou pegar esse teu terreno aí que tem uns 600 metros quadrados que fazer esse assinamento pra prefeitura como que isso vai te dar certeza ou solidez que tu pode investir dinheiro num lugar numa casa, numa coisa ah não, mas o estado pela lei o estado tem que pagar uma indenização sim, mas a indenização do estado que eles vão pagar é o valor que eles quiserem e isso é uma coisa muito maluca, né cara? por exemplo eu fui comprar meu terreno e o valor que eu paguei do terreno foi quase 100 mil reais a menos do que o que a prefeitura avaliou né, então eu fui comprar meu terreno sei lá, por 300 mil e a prefeitura avaliou em 400 eu tive que pagar os impostos do terreno sobre 400 mil aí eu cheguei pro cara do tabelião lá que tava junto eu falei tá, mas vem cá a prefeitura compra ele por 400 mil porque daí eu compro agora eu vendo agora ele porque eu tô literalmente comprando ele por 200 e pouco eu tô comprando ele por 100 mil reais a menos eu tô comprando ele por 300 e a prefeitura avaliou que o meu terreno vale 400 e eu tenho que pagar impostos sobre 400 pra trazer ele pro meu nome pra assinar a escritura a prefeitura compra o meu terreno por 400 mil? não, não compra mas eles avaliaram que vale 400 pra te pagar impostos sobre 400 eu falei porra, irmão que insanidade é essa? que propriedade privada no Brasil de coerrola? sacou? então tipo assim agora se eu for vender meu terreno a prefeitura avalia ele em 600 mil aí a pessoa que for comprar que eu não vou vender por 600 na verdade eu não vou vender mas ele tem que pagar imposto sobre 600 mil para levar para o nome dele a prefeitura compra por 600 mil? não, ela não compra por 600 mil então pau no seu cu eu falei cara, que insano what? que loucura, velho vou tomar tudo no cu? cara, não dá pra entender cara, é por isso que eu falo um milhão de vezes pra vocês o nosso maior inimigo é o estado o nosso maior inimigo é o estado o estado de esquerda o estado de direita importa o nosso maior inimigo é o estado o estado que distorce distorce o mercado e dá benefícios pra um bando de gente que não produz porra nenhuma pra sociedade e aí tu fica puto quando tu faz isso e agora como que eu vou? como que eu vou, sei lá vou pegar o financiamento pra fazer minha casa eu pego o financiamento faço minha casa e o prefeito vem e fala hum, essa casa tá boa não, vou botar a casinha dos cachorros da prefeitura aí e ele pega a casa pra ele ele fala assim agora eu vou pagar numa indenização show de bola meu terreno valia 600 mil a casa que eu construí em cima eu peguei 350 mil no banco pra pagar 1.4 milhão vocês vão me dar 2 milhões por ela? não eu vou te dar 250 mil eu não aceito 250 mil aí eu boto a prefeitura da minha cidade na justiça entendeu? e aí quem julga vai ser o estado e o estado daí eu estou colocando o estado na justiça e quem julga é o estado se eu estou certo ou se o estado está certo e quem tu acha que o estado vai colocar como certo? what? dá pra dizer então você tá falando de vender tudo vender tudo vender tudo sim vender tudo demitir todo mundo fechar as empresas mandar todo mundo pra puta que pariu pegar o dinheiro comprar 25 bitcoins e ir embora do Brasil irmão e falar assim um grande abraço desliga a luz quem ficar desliga a luz dessa merda aí irmão um grande abraço não dá vontade de fazer uma porra dessa irmão? poxa cara é frustrante é desmotivador é frustrante caraca cara é muito complicado é muito sabe é o cara comenta essas coisas isso nunca vai acontecer está acontecendo nesse exato momento irmão acabar de ser adonado um prédio de milhões e milhões vão pagar o que pros caras? vão pagar aqui ó foda-se vão falar assim não eu vou pagar quanto é que gastaram pra fazer o prédio? 20 milhões a gente vai pagar 20 milhões daqui 10 anos daqui 10 anos daqui 10 anos a gente vai pagar 20 milhões vai ser um salário mínimo aqui no Brasil irmão vocês esperam ano que vem quando eles trocar o o presidente do Banco Central vocês esperam irmão vocês esperam quando eles trocar o presidente do Banco Central aí cara aí vai ser só aqui aí vai ser só alegria só alegria a gente Obrigado.